De dois é de dois, de dois é de dois Pra puxar que a voça é grande, que é melhor o pastor E juntar mulher com homem, vai sair mais do depois Mas quem vai conseguir a forte, mas esse bem é o dobro Esse samba é de dois, de dois é de dois É um berço pra dois filhos, camisola de flor É o dobro do trabalho, desses pais eu tenho dor Mas quanto se tem tempo, acho que é melhor Pois na roda da vida nem o deles brinca só Esse samba é de dois, de dois é de dois De dois é de dois, de dois é de dois Festa dos IBGE, guia por serê Em nada eu fico, tô chegando com o neném Demeio, de mim, a caça com o neném De caro, do xingim, tem que troca para a janela Esse samba é de dois, de dois é de dois De dois é de dois Lano da Iumba e o seu irmão É de dois em�도 É de dois em�도 É de dois em Rombos Esse som é de dois Mas é de um pastor De dois é de um pastor Mas é de um eles Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Da vida que eu subi, do tempo que eu era só Nada mais do que eu fiz, menino que eu subi só Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Você vai tomar da ilusão que eu não perdi Só então, não encontrei o amor que eu sonhei Dos meus tempos de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não tem trabalho Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Na vida que eu sonhei, no tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No vento do amanhã Na deusa do amor maior Na caminhada sem perna Sem meu amor Todos os meninos eu fui, eu também já fui rei Mas, mas, me estendei Os meninos eu fui, eu também já fui rei